O Renascimento é um acontecimento dos mais importantes dos últimos mil anos na história do Ocidente, acontecido entre o século XIV e o XVI, valorizou a pesquisa cotidiana, o valor ao ser humano comum, o destaque às ciências, a curiosidade e um tanto de dinamismo e uma necessidade de descobrir rotas novas de comércio, além daquela já gasta chamada a passagem de Constantinopla, hoje Istambul. Veja, no caso italiano, o Renascimento se dá no século XIV mesmo, num período conhecido como Trecento. Lá está a divina comédia do florentino Dante Alighieri. Para o nosso caso brasileiro e português, falamos do século XVI. O nome é Sade Miranda. É ele quem traz da Itália as novas ideias a respeito de uma escrita diferente, valorizando o decacílabo, o amor ideal, também resvalando na questão de um lirismo platônico, neoplatônico, como que é a crítica. Renascer da cultura grega clássica. Esse é o principal tema embutido na palavra Renascimento. Características principais desse período envolvem, como você vê aqui, o mercantilismo, o crescimento das cidades, o antropocentrismo, valorização da ciência. A matemática, por exemplo, nem era considerada uma ciência até o fim da Idade Média. Vai ganhar um espaço, principalmente no que diz respeito à astronomia, às pesquisas envolvendo navegação, nesse sentido. Essa tela que você acaba de ver chama-se A Dama em Seu Banho, de Gustave Ploé, e mostra justamente um ponto em que queremos destacar. Um tanto de vida mundana, uma certa nudez profana misturada a um cotidiano simplório, marca, por exemplo, essa necessidade de se buscar aquilo que é humano comum, diferente do que se via até a Idade Média em seu fim. Outra peça marcante é a Escola de Atenas, de Rafael. Vejam que nós vamos encontrar ali como uma utopia, uma reunião de filósofos, dentre eles uma figura feminina, Hipátia. O impacto do Renascimento em língua portuguesa se dá, na verdade, com Luís de Camões e sua obra épica, Os Lusíadas. Também produziu obra lírica, reunidos os poemas em um livro chamado Rimas, que saiu após sua morte em 1595. Morte de Luís de Camões. A história do Renascimento é uma história de valorização da matemática, da ciência em geral, da noção que se tem de um planeta que cresce, na verdade, aumenta de tamanho neste período entre os séculos XIV e XVI. Renascer da cultura clássica. Daí ser possível considerar esses dois nomes como abrangentes para esse período. Classicismo ou Renascimento? Eu acho até que são sinônimos. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sade Miranda, Cluê, Luís de Camões, enfim. Enfim, nomes que vão se destacar, Shakespeare, nomes que vão se destacar dentro desta questão que é a vida do homem e seus dilemas comuns. Principalmente, no caso de Luís de Camões, a paixão, o amor ideal e a influência do platonismo. Vale a pena ler Pico della Mirandola, neste livro sobre dignidade dos homens. Lá, Mirandola admite que o homem é uma criação divina, mas que ele é especial, diferente dos demais. O que dá margem a se acreditar numa certa independência de seus atos em relação à natureza. É o começo, é o Renascimento, é o começo da independência do homem em relação a esses poderes divinos que existiam e eram valorizados até então.